Rony, Crazy, a esperança não acabou não. A gente consegue vencer, cara. Não acabou a esperança, eu vou abrir meu oitavo portão. Cara, sério, mano, eu tô sem chakra, velho. É a única opção, eu posso derrotar esse cara. Eu acho que não é melhor fazer isso, não. É a minha última opção, Crazy. Vocês têm um tempo pra conversar, já que vocês gostam de conversar. A última conversa, talvez, entre marido e mulher? Cara, cala sua boca ou sem amigos. Porque é o tempo de eu carregar o meu chakra que eu tô deixando vocês aí. Rony, eu vou achar a solução, cara. Você tem alguns segundos, eu penso. Eu vou carregar o meu chakra, a gente vai ter que conseguir. Você vai ver agora a conversa de marido e mulher. Cara, não faz isso, Rony, não faz isso, não faz isso. Desculpa, Crazy. Por que você fez isso, cara? É a única saída. Ai, cara, o Rony realmente ativou o oitavo portão. Tá, eu preciso encontrar meus amigos e por ali eu tô sentindo energia. Eu acho que eu vou correr sem tirar essa floresta. Calma aí, eu tô encontrando pessoas aqui na frente. Oxi, Drank, Kratos. E aí? Cara, deu ruim total. Mas antes de tudo, o que você tá fazendo com o Drank aqui? O Drank não é inimigo? Então, ele é no nosso lado agora, eu convenci ele. Como assim você convenceu ele? O que é isso, Drank? Infelizmente... Analisando todos os lados de Konoha, eu pensei em um ponto que o Kratos me apresentou. Tá, então quer dizer que agora você é nosso aliado, então vai lutar por Konoha? Aliado, não. Eu vou ajudar vocês. Não sei se depois disso eu vou voltar pra Konoha. Porque como eu disse, acho injustiça pra caramba as coisas que acontecem lá dentro ainda. E eu falei que só tem um ponto que faz eu ajudar vocês. Tá, e qual é esse ponto? A gente vai atrás do Tereba pra convencer ele. Do Tereba? Cara, eu acho que não vai dar pra nós ir atrás do Tereba, não. Porque, tipo, deu ruim total, como eu falei. Que ruim total que deu? O Rony ativou o oitavo portão e ele tá lutando contra o Inê, cara. Quê? Onde isso? Onde? Mano, ali. Bem ali na frente. Você não sabia que o Rony tinha o oitavo portão, mano? É, Konoha não tá fraco não, mas vamos lá, vamos tentar impedir isso. E o Kahn? Cadê o Kahn? Cadê o Tereba? Cadê todo mundo? Você quer que eu vá atrás do Kahn? Cadê o Tereba? Cadê o Tereba e o Kahn? Mano, vamos de encontro com eles que eu vou atrás do Kahn. Pode ser? Eu tenho o Hirachim nele. Tá, então eu vou pra onde agora? Aqui, ó. Descendo aqui. Eles tão lutando ali naquele buraco. Temos que ajudar o Rony. Beleza, vamos. Bom, já consegui pelo menos encaminhar eles pro campo de batalha. Agora é só ir até o Kahn. Você, o Kahn. Eita, foi mal. Eu acho que... Kahn? Ô, Kahn, desculpa aí, cara. Ah, oi. Vem. Oxi, o que que aconteceu com o Tereba, cara? Foi o único jeito. E ele morreu? Não, tá um pouco vivo ainda. Será que a gente consegue curar ele e reviver ele? Não. Por que não, cara? Ah, é muita informação, mas Kahn, tá acontecendo algo... Mano, deu ruim. Deu ruim. O quê? O Inê comeu fruto divino e ele tá nesse exato momento lutando contra o Rony com o oitavo portão. Meu Deus. O Rony, ele ativou o oitavo portão, cara. Eu falei pra ele não fazer isso. Só que tem notícias boas também. O Drank voltou pra Konoha. Tudo bem. Bem, Tereba, eu acho que é a última vez que a gente se fala, já que você não vai estar mais aqui. Só queria te dizer que no fim de tudo, eu te respeitava. Não te considerava um amigo, nem adotinho, mas te respeitava como ninja. É... Você pode falar sua última palavra pra ele, Cris. Ele ainda tá ouvindo. Ele consegue dar uma última respondida. Ai, cara. Tereba, a gente vai fazer um enterro digno pra você, cara. Você é um de nossos. Bom, eu acho que já era, né, cara? Ele nem me ouviu minhas palavras. Mas assim, Kahn, você vai querer ir lá pro campo de batalha? Ah, é como se a gente tivesse escolha, Cris. Bom, eles estão ali na frente, cara. Eu acho que a gente consegue derrotar o Inê. Eu tenho certeza. Bem, se você acha... Cara, eu tenho certeza. Não acho. A guerra não está perdida. Por mim, vamos embora. Tudo bem. Então vamos, então. Calma aí. Antes, deixa eu posso... Eu vou tirar um pouco de chakra, cara. Você tá todo machucado aí, mano. Ah, é. O Tereba foi bem difícil. Beleza, então. Calma aí que eu vou transferir um pouco de chakra aqui pra você. Aí. Vem. Podemos ir? Fiquei... Fiquei meio triste que ele morreu, pra ser sincero. Cara, eu fiquei muito triste, né? Ele era nosso amigo. É. Acho que sim. Bem, vamos. Vamos. Cadê o Tereba? Agora estamos todos aqui, né? Quê? Por que você tá rindo, Kratos? Não. O quê? Vocês mataram o Tereba? Eu matei. O Tereba tá morto. O Tereba... O que você tava dizendo mesmo, Drank? Que o poder me corrompeu? Por quê? Para de tentar manipular ele, ô Drank. O Drank, esse cara... E ele fez isso com a sua avó, cara. Eu fiz isso pelo bem maior, Drank. Você sabe muito bem disso. Pega o bem maior? Pega o bem maior? Não é bem maior. Olha só. Rony. Esse é o bem maior? Olha a explosão que você fez ao redor daqui. Enquanto o Tereba não te ajudou. E o Rony... Tá junto com o Rony? E o Rony... Já era o Rony? O Rony batalhou até o final. Foi uma boa batalha. Uma boa batalha, cara. Você não desiste nunca. O Tereba morreu. Ele deu sua... Eu diria que ele deu sua vida por vocês, insignificantes. Foi o maior utilitário. A maior... A maior pessoa. O maior... Taijutsu, sei lá como dizer isso. Que eu já batalhei contra na minha vida. Foi uma ótima batalha. Caso isso acalme o coração de vocês. Ele foi até o final com todo o seu orgulho. E dizendo que, bom, amava Konoha. Mas, aparentemente, ele amava a coisa mais errada do mundo. Vocês mataram o meu melhor... Errado é você, cara. O Rony é um herói. Eu matei. Eu não sou de Konoha. E você tá atacando ainda o Rony no chão. O Darlene conseguiu me mandar pra longe. Mas, pelo que eu tô vendo, ele tá bem mais fraco. Ele tá muito debilitado. Eu acho que a nossa hora de vencer tá chegando, mano. A gente vai vencer isso. Ô, o Drunk tá ali na frente. Ô, o Drunk. Que... Mano. Que que foi isso? Calma, calma, calma. Eu descobri algo. Voltei. Essa explosão tá muito mais fraca do que a anterior. Eu acho que ele tá fraco. Sério? Ele tá fraco? Certeza, certeza. Pô, olha nós inteiro. E ele tá vindo ali. Calma aí, eu vou tentar atrasar ele. Beleza. Tá. Boa. Boa. Só pra atrasar, só pra atrasar. Kratos. Eu vou tentar prender ele num jutsu de jogo. Boa, tem que fazer isso. O que será que dá dano nele, Kratos? A gente tem que fazer uma estratégia. O que será que dá dano nele? Arte Sábia? Kratos. Agora. Prendi. Vamos. Boa, boa, Kratos. Cara, você tirou a gente do sério faz tempo demais. Que bonitinho, ele ficou bravo. Vou começar por você. Banda, você não vai chegar perto do Kratos. Ficou bravo. Que bonitinho. Eu tô intangível, cara. Isso não funciona contra mim, não. Ah, sim, verdade. Beleza, ali eu tô pelo menos conseguindo segurar ele. O Kratos fica intangível, ele consegue se defender. Eu vou tentar soltar um sapo-chefe aqui só pra atrasar ele. Meu amigo Raposo, que navegado, me deu chakra. É, a gente tá inteiro, Inê. A gente não foi muito, eu acho, né? Boa. Ah, tá. Um sapo. Esse sapo foi mesmo. Mano, ele precisa gastar o máximo de que possível. Cara, Inut é você. Uma invocação desse nível não funciona. Eu tô debilitado. Então você quer uma invocação melhor? Claro, pô. Com certeza? Então, beleza. Agora vai vir meu poder total, Inê. Aí, Inê, sabia de uma coisa? Vamos, Kurama. Aqui em cima eu fico praticamente vencível. Beleza, tô conseguindo explodir ele. Vamos, ônibijudama. Caraca, muito boa, véi. E eu vou fazer ainda uns clones. Vou manter ele ocupado. Nosso objetivo é fazer ele gastar... Oi. Cadê o Drank? Cara, o Drank tá regenerando, acho que o Kratos, se eu não me engano. Foi o quê? Opa, e aí, Kratos? Eu tava perguntando onde vocês estavam. Ah, eu tô ficando sem chakra. Calma, galera. Vou tentar ajudar vocês. Galera, segura só um pouquinho de tempo. Eu tô reunindo chakra nadando 3. Eu vou segurar aqui. Valeu. Beleza, deu tempo de eu acumular meu chakra. Tá. Falta muito tempo pra Kurama voltar ainda. Tem que manter ele ocupado. Boa, Drank. Tá, tem como a gente vencer essa guerra. Tem como a gente vencer. Vai ser por você, Rony. Ah, Kurama, volta logo. Eu preciso de você. Calma, moleque tolo. Estou reunindo energia. Vou voltar cada vez mais forte. Perfeito. Tá, meus amigos, tô lutando muito. Tô segurando. Até Kurama ficar pronto. Galera, precisamos de uma estratégia. Tá, o Kratos é a melhor pessoa pra dar dano nele. Ele é realmente a melhor. Boa, perfeito. Você agora, pelo que eu sei, o Trevo falou que você tem alguma coisa, sabe seus caminhos. Eu tenho, cara. Então, basicamente, você tá com o modo Kurama, mesmo não tando ativado ele. É, sim. Então tá. Seguinte, Kratos, você tem o Tensei Gun. Mano, o Tensei Gun é literalmente a evolução do Byakugan. Só que talvez existe um jeito dele ficar mais forte ainda. Copia o Crazy. Copiar o Crazy? É, os poderes do Crazy, os socos do Crazy e tudo mais. Cara, eu acho que pode ser uma boa. Porque é arte sábia. Não é essa questão, Kratos. É possível sim, porque é chakra. O Tensei Gun é puro chakra. O Crazy também. Então, tá. Então você acha que se for nós dois a gente consegue parar ele? Tem. Aí, bem. O resto, deixa comigo com o Drank. Beleza, então. Tá, Crazy. Então, cara, eu vou tentar. Tá, pode copiar. A vontade. Eu tenho 200 segundos até eu voltar com meu poder total. Deu certo, Kratos. Deu certo, deu certo. Mano, eu preciso só de 100 segundos. 100 segundos. Você consegue segurar ele por 3 minutos? Consigo. Tá, eu vou te ajudar, por enquanto, atrapalhando ele jogando o Hazen Shuriken. Agora a graça vai começar a crise. É, cara, você é o mais forte, mano. Ele conseguiu. Bem, eu não tenho mais usando, tá? Pode pular. Cara, pra eu voltar a usar o poder total da Kurama, ainda falta 120 segundos. É, a gente vai ter que... Tá. Eu consigo atrapalhar jogando o Hazen Shuriken nele, mano. Eu não gasto nada de chakra. Tem uns, mano, 50 mil de chakra. Não, tá tranquilo. Eu tenho umas outras ideias, eu acho. Tá, se eu quiser compartilhar a informação aí, vai me ajudar. Bem, o Drank... O que não é o Drank e o Kras e você são essenciais. Eu sou o menos essencial nessa batalha. Lógico que não, Khan. A única coisa que eu posso fazer é ficar inteligível, parceiro. Mano, mas você é a mente pensante. Sem você, a gente não vence. É, falando isso, a gente não tem mais horror, né? É verdade. Então, 90 segundos, Khan. 90 segundos pra eu ir lá acabar com ele. Tá, seguinte. Eu já percebi uma coisa. O quê? Ele meio que não tem fraquezas. Cara, pelo que eu sabia, ele tinha fraquezas de artes sábias, não é? Sim, mas a maior fraqueza dele é o cansaço. Porque ele fala que o chakra dele é infinito, mas o corpo dele não. Cara, e eu também percebi que a explosão dele tá bem mais fraca do que quando eu notei com ele anteriormente. Sim, ele não... Por exemplo, a explosão inicial era pra ele ter evaporado o corpo do Rony. Ele já não evaporou agora. Então, eu acho que... Cara, eu acho não. A gente vai vencer isso. Eu acho que é a questão de tempo. É o quanto tempo a gente consegue resistir contra ele. E tem o Drank lá, é perfeito segurando ele com as minhas mãos. Eu tentei gun. É verdade. Bom... E vem, eu tenho... Pera aí, talvez o estilo partícula funcione nele, calma aí. Beleza. Tá, enquanto o Khan vai lá, eu preciso só acumular energia. Todos os meus amigos estão lutando. E eu vou acabar com ele. Assim que meu poder voltar. Meu poder voltou. Eu acho que dá na hora de acabar com isso. O quê? O quê? O quê? Olha, o humano do caso funcionou e já o Drank, eu não sei, perdeu as minhas mãos. Ele perdeu? Cara, eu tô pronto. Eu acho que com um ataque eu consigo derrubar ele. E o meu suzano voltou. Uf, perfeito. Então, vamos? Bem, olha, já vou te avisar uma coisa. Existe grande chance de uma coisa acontecer. O quê? Eu tava pensando na melhor estratégia possível pra derrotar ele. Pode falar, eu acho que a gente... Não, eu acho que não, eu tenho certeza. A gente vai vencer agora. Eu acho que ele não conseguiria sair do Kamui, querido. Será? Poderia ser tipo um selamento. Bom, vamos lá, então. Ele tá vindo aqui até. Hã? Eles estavam segurando a batalha, então, por vocês? É isso? Então, vai. Agora, Inês, esse vai ser meu poder total. Super Bijudama. Super Bijudama. Gente, por favor, botem ele no chão pra eu usar meu jutsu. Cara, eu usei a Bijudama dele. Eu vou ter que usar um poder máximo, galera. Essa é a minha última esfera, amigão. Vocês podem tentar. Eu vou ficar aqui dentro recuperando o meu... Você não vai ficar aí dentro. Bijudama. Ao menos que vocês consigam quebrar. Quebrou a bola, Kratos. Boa, Kratos, é isso? Ele tem pegado o meu chakra. Foi a melhor coisa de todas. Ele é muito forte. Galera, a gente vai vencer. Ativa Kurama, Crazy. Beleza, então. Ele não vai resistir a mais uma Bijudama. Kurama, Suzana e Mil Mãos. Vamos. Vai ser agora. A Bijudama final. Eu vou destruir tudo atrás dele. Isso, Drank. Você consegue. Vamos. Super Pomba Bichu. Tá, deu certo, galera. Mas deu certo o quê? O que aconteceu? Não deu certo o quê, cara? Tá, vou te explicar. O plano Ordem da Lua, no final, era pra invocar essa árvore. Onde ela consegue colocar todo mundo em um sonho infinito. E olha quem tá ali na frente. Ah, é ele. Vamos acabar com isso tudo. Contemplem o poder do Hino e Sharingan. Este é o verdadeiro plano que eu tinha. Finalmente. Oxi, o que é aquilo dali? Que merda é essa? De onde saiu isso? Não, não pode ter acontecido. O quê? É, galera, esse é o mal maior. Quem que é ele? Quem é você, cara? Quem é você? Esse é... Quem é você, cara? Quem é você? Quem é você, cara?